E aí galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender como apagar um contato do WhatsApp no seu celular Samsung. Então eu vou te ensinar passo a passo como você deleta um contato para que ele não apareça mais na sua lista de contatos do WhatsApp, tá? Então esse procedimento ele é um procedimento bem simples, só que tem um porém que você tem que fazer senão o contato ele fica aparecendo ainda lá nos seus contatos do WhatsApp, tá? Tem uma ação que a gente tem que fazer. Então primeiramente, você tem que identificar qual contato que você quer apagar, né? Qual pessoa que você quer apagar. Então a gente vai entrar nos nossos contatos do celular, né? A lista de contatos eu vou entrar ali no telefonezinho, ó. E você vai clicar aqui na categoriazinha contatos se o seu já não tiver caído direto aqui como o meu, tá? Agora você vai identificar qual contato que você quer apagar. Eu vou apagar esse contato aqui, ó, que é um contato de teste que eu já tinha feito com aquele número trinta e um nove 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 nove, tá? Então eu vou selecionar esse contato, vou clicar aqui nesse iconezinho para a gente abrir o contato aqui, né? E agora a gente vai clicar aqui nos três pontinhos com mais e vamos clicar em excluir, ó, mover para lixeiro. Beleza, agora você pode sair daqui. Vamos fechar isso aqui e fechar o WhatsApp também, ó. Você acabou de apagar o contato. O que que você tem que fazer para ele não aparecer mais na sua lista do WhatsApp? A gente vai acessar o WhatsApp, ó, vai clicar lá para ver a lista de contatos, né? Que é para a gente, como se a gente fosse criar uma nova, novo grupo ou nova conversa, ó, e o número já saiu daqui, tá? Mas se ele não sumir da sua lista só com essa ação, você vai clicar aqui nos três pontinhos e vai clicar em atualizar, para atualizar a sua lista de contatos. Então como a sua lista de contatos do WhatsApp é um espelho da sua lista de contatos do celular, todos os contatos que estiverem no celular estão no WhatsApp. Se você apaga um contato do celular, você apaga no WhatsApp. Então, você atualiza essa lista e ele vai verificar se todos os contatos estão iguais. Se não estiverem, ele vai retirar ou adicionar algum contato, tá? Você tem adicionado recentemente ou retirado da sua lista do celular. Então, é só isso que você tem que fazer. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!